Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quero evitar teus olhos Mas não pude reagir Fico à vontade então Acho que é bobagem Minha mania de fingir Negando a intenção Quando o certo alguém Cruzou do teu caminho E te mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando o certo alguém Espera o sentimento É melhor não resistir E se entregar Vem ser amigo Estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Respiração Pra tudo que eu fizer Quando o certo alguém Cruzou o teu caminho É melhor não resistir É melhor não resistir E se entregar Perder a mão Vem ser amigo Estrela Pela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Luzir a madrugada Luzir a madrugada Em ser casas Zero E se entregar O sinal Complicação Procurador Luzir Tão fácil de amar Estrela Complicação O teu olhar caiu no meu, A tua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, foi tão lindo foi, Eu nem me lembro, o que veio depois. A tua voz, dizendo amor, Foi tão bonito, que o tempo até parou. De duas vidas, uma se fez, E eu senti, nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo, Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. E vou esquecer de tudo, das dores do mundo, Só quero saber do seu, do nosso amor. O teu olhar caiu no meu, A tua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, foi tão lindo foi, Eu nem me lembro, o que veio depois. E a tua voz, dizendo amor, 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 Foi tão bonito, que o tempo até parou. De duas vidas, uma se fez, E eu senti, nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo, Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. E vou esquecer de tudo, das dores do mundo, Não quero saber quem fui, mas sim o que sou. E vou, eu vou... Há de surgir, uma estrela no céu, Cada vez que eu sei sorrir. Há de apagar, uma estrela no céu, Cada vez que eu sei chorar. O contrário também nem que pode acontecer, De uma estrela brilhar, Quando a lágrima cair. Ou então, de uma estrela cadente se jogar, Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. E Deus fará, Absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, sim o altar, Onde a gente celebre tudo o que lhe consentir. Há de surgir, Uma estrela no céu, Cada vez que eu sei sorrir. Há de apagar, Uma estrela no céu, Cada vez que eu sei chorar. O contrário também nem que pode acontecer, De uma estrela brilhar, Quando a lágrima cair. Ou então, de uma estrela cadente se jogar, Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. E Deus fará, Absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, sim o altar, Onde a gente celebre tudo o que lhe consentir. E Deus fará, Absurdos contanto que a vida seja assim. O altar, A gente celebre tudo o que lhe consentir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Saudade vai, saudade vem Aconteceu, eu sei meu bem Noite estrelada, areia encantada A lua beijava as águas dos rios E eu dançava sem ter você amor Não se admire se uma luz invadir o teu quarto escuro Te oriçar, te beijar, sou eu amor Sou meu amor Aconteceu, tem jeito não Vim com saudade nesta canção E eu canso Anoiteceu, vento, verão Ai, luz e luz na escuridão Sonhos de vós Ó, lua brilha e mata meu desejo Clareia toda cidade Diz a ela que estou com saudade Ó, lua brilha em neve em forma de beijos Prateia toda cidade Diz a ela que estou com saudade Saudade vai, saudade vem Aconteceu, eu sei meu bem Noite estrelada, areia encantada A lua beijava as águas dos rios E eu dançava sem ter você amor Não se admire se uma luz invadir o teu quarto escuro Te oriçar, te beijar, sou eu amor Sou eu amor Aconteceu, tem jeito não Pintou saudade nesta canção E eu canso Anoiteceu, vento, verão Ai, luz e luz na escuridão Sonhos de vós Ó, lua brilha e mata meu desejo Clareia toda cidade Diz a ela que estou com saudade Diz a ela que estou com saudade Ó, lua brilha em neve em forma de beijos Prateia toda cidade Diz a ela que estou com saudade Diz a ela que estou com saudade Olhar Olhar Você E não Saber Que você é a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração Não Ganhar Ganhar Você E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser Porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora Que corre por fora Entra Vai E volta Sem sair Oh Não Não Tente me fazer feliz Eu sei que o amor É bom demais Mas dói demais Mas dói demais Sentir Você E não Saber Que você é a pessoa mais linda do mundo Eu queria alguém bem no fundo do coração O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora Que corre por fora Entra Vai E volta Sem sair Oh Oh Não 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 Tente me fazer feliz Eu sei que o amor É bom demais Mas dói demais Pra me sentir Você E não Querer E não É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já cansei de acreditar Não Mas Mas Vai Sua Sua Amém. 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 Só por hoje... Lá-lá... Lá-lá-lá... Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria. Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Quê vai me deixar comigo? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nama Oh, oh, oh Amo tua voz e tua cor E teu jeito de fazer amor Revirando os olhos e o tapete Suspirando em falsete Coisas que eu nem sei contar Ser feliz é tudo o que se quer A esse maldito fechiclé De repente a gente rasga a roupa E uma febre muito louca Faz o corpo arrepiar Depois do terceiro ou quarto copo Tudo que vier eu topo Tudo que vier vem bem Quando bebo perco o juízo Não me responsabilizo Nem por mim, nem por ninguém Não quero ficar na tua vida Como uma paixão mal resolvida Dessas que a gente tem ciúme E se encharca de perfume Faz que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando tua geografia E essa aventura em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz a gente levitar Tens um não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso Que o mais lindo dos mortais Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita Que a minha já tocou Oh 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 Música Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão Te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou Te esperar Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Lá 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 Aonde quer que eu vá De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar outra vez Mas desta vez Todo branco sumiu Como encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Baby, você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, sou feliz Agora, não, não vá Embora, não Não, 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 não Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Baby, você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, sou feliz Agora, não, não vá Embora, não Não, 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 não Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, 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 não Menina, você não sabe Do jeito que estou agora Só vejo tristeza em tudo Porque você foi embora Até parece que foi só no meu Parece que foi só no meu Até parece que foi só no meu Parece que foi só no meu Amigo, não leve a sério Você não é o primeiro Eu sei bem o que eu lhe digo Pois aconteceu comigo Até parece que foi só no meu Parece que foi só no meu Tenho medo de acordar e despertar De um sonho que eu guardo até o fim Menina, eu quero te amar Menina, eu preciso te amar Te amar a nossa casa Não posso viver de sonhar De sonhar De sonhar Até parece que foi só no meu 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 Mais uma coluna Isso,�um, nós me weigh pra cá Até parece que foi só no meu Um dia Vivi a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo masculino tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada Minha porção, mulher, que até então se resguardara É a porção melhor que trago em mim agora É que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem compreender, ó mãe Quem dera Ser o verão, o arrojeiro da primavera E só por ela ser Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando com Deus o curso da história Glória Por causa da mulher O super-homem venha O super-homem venha nos restituir a glória Mudando com Deus o curso da história O super-homem venha nos restituir a glória 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 Um amor assim delicado Você pega e despreza Não o devia ter despertado Ajoelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa Princesa Surpresa Você me arrasou Serpente Nem sente Que me envenenou Senhora E agora Me diga onde eu vou Senhora Senhora Serpente Princesa Um amor assim violento Quando torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas Ondas Desejos Desejos de vingança Nessa desnatureza Batem forte Sem esperança Contra a tua dureza Princesa 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 Surpresa Você me arrasou Serpente Nem sente Que me envenenou Senhora Senhora E agora E agora Me diga onde eu vou Senhora Serpente Princesa Um amor assim delicado Nenhum homem Nenhum homem daria Talvez tenha sido pecado Aposta na alegria Você pensa que eu tenho tudo E vazio me deixa Mas Deus não quer que eu fique mudo E eu te grito esta queixa Princesa Surpresa Você me arrasou Serpente Não sei Nem sente Nem sente Que me envenenou Senhora E agora Me diga onde eu vou Amiga Me diga Testa Testa Sou Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, você é assim Você é assim, sonha pra mim E quando eu não te vejo eu penso em você Desde o amanhecer e até quando eu me pego Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Esta canção é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que lhe vem de forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Minha solidão Se sente acompanhada Por isso as vezes sei que necessito Eu colo Eu colo Eu colo Eu colo Eternamente Eu colo Quando te vi Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele A minha pele Vai me espindo aos poucos Me abris o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu arrumando o sol de cada dia Rezando o credo Que tu me ensinaste Olho o teu rosto E digo a ventania Yolanda 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 Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Amém. oh 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 Você gosta de brincar de amores Mas só comigo não Comigo não Sei também que você Eu não sei mais nada Um dia você vai Ouvir de alguém O que ouvi de ti Então irá pensar Como eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer Quer saber Eu amo você Yeah, 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 yeah Sei também que você Eu não sei mais nada Sei que um dia você vai Ouvir de alguém O que ouvi de ti Então irá pensar Como eu sonhei em vão Não vá ou vá Você é quem quer Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Quer saber Eu amo Yeah Você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Os seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer O cantinho do seu olhar Mas tenho medo O cantinho do seu olhar Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer O cantinho do seu olhar Mas tenho medo Os seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um O cantinho do seu olhar Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado Eu tomaria banho gelado no inverno Por você Por você Eu deixaria de beber Por você Por você Por você Eu ficaria rico num mês Eu dormiria Eu dormiria de meia Eu dormiria de meia Pra virar porquês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Que um coelho Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu cuidar A mesma mulher Por você 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 Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento A tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço ou um consopo Hoje eu acordei com medo Mas não chorei Nem reclamei abrigo Do escuro eu via o infinito sem presente Passado ou futuro Senti um abraço forte já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim De repente a gente vê que perdeu ou está Perdendo alguma coisa Morna e ingênua que vai ficando no caminho Que é escuro e frio Mas também bonito Porque é iluminado Bem a beleza do que aconteceu Há minutos atrás Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento Há tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço ou um consolo Hoje eu acordei com medo Mas não chorei Nem reclamei abrigo Do escuro Do escuro eu via o infinito sem presente Passado ou futuro Senti um abraço forte já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim Que não tem fim De repente a gente vê que perdeu ou está Perdendo alguma coisa Morna e ingênua Que vai ficando no caminho Que é escuro e frio Mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás De repente a gente vê que perdeu ou está A lua e eu A lua e eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar Seu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegadas Mas não são as suas Mas não são as suas Eu sei Eu sei Eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Procuro encontrar Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 O vento faz Eu lembrar Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Procuro encontrar Não sei onde está Você 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 Obrigado.